Moda Center Santa Cruz, coração do polo de confecções de Pernambuco, motor do setor têxtil e da economia do nosso estado. Gera emprego, renda, orgulho. Recebe gente de todo o Brasil, que compra e revende o que o nosso povo produz. Povo que corta, costura, vende, distribui, que nos inspira a fazer o melhor a cada dia, a continuar superando os desafios do novo normal. Clientes, confeccionistas e condôminos fazem o nosso centro atacadista acontecer e ser o maior do Brasil. Moda Center Santa Cruz, feito por você.